Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma dinâmica que é ouça a voz de Deus e você só vai precisar apenas de um papel a quatro e você vai precisar de mais ou menos cinco pessoas seis você põe a quantidade que você quiser se for um grupo pequeno de até 15 pessoas pode aí você vai dar um papel para cada aí você vai pedir para eles o balançar tá ouvindo estão ouvindo aí o barulho pois é depois que eles fizerem isso você vai pedir para eles amassarem bem amassado ó tá vendo amassou depois que eles amassarem você vai pedir para eles abrirem novamente o papel eles vão abrir aqui tá vendo aí você fala agora amassa de novo né vai ficar um pouco engraçado e pede a eles novamente para desamassar e depois que eles desamassarem olha como que ficou todo amassado agora pede eles para balançar e vocês estão ouvindo barulho não estão ouvindo barulho então qual é a moral da história é que muitas vezes nós ouvimos barulho dos problemas das lutas da tempestade das coisas que nos sobrevêm e esquecemos de ouvir a voz de Deus porque estamos ligado no barulho então deixamos de ouvir a voz de Deus e ouvimos o barulho né que é os problemas que as dificuldades que nós enfrentamos então ao invés de nós ouvirmos aquele barulho vamos ouvir a voz de Deus que a voz de Deus é suave é mansa e com isso nós vamos obter o que a nossa vitória a nossa resposta aquilo que nós né queremos do Senhor queremos ouvir do Senhor então não ouça o barulho do problema o barulho da dificuldade esteja com seus ouvidos atentos limpo para ouvir a voz de Deus não deixe que o barulho impeça você ouvir a voz de Deus então até a próxima até o próximo vídeo e você se você gostou dá um joia compartilha né comente se você gostou e nos vamos ter mais dicas para fazer mais vídeo até a próxima e aí e aí e aí